Meu amor, enquanto a distância entre nós se faz presente, o meu corpo anseia pelo calor do seu corpo, pela proximidade que só você pode trazer. Eu sinto falta desse encontro, do toque que incendeia cada célula do meu ser. É por isso que estou aqui outra vez, te fazendo esta carta de amor, para dizer que quero tanto poder estar com você agora e sentir a conexão dos nossos corpos e ouvir o bater do seu coração junto ao meu. Amorzinho, minha querida, meus pensamentos se perdem na imagem do seu sorriso gostoso, daquele olhar que transborda desejo quando está junto a mim. Cada curva do seu sorriso é como uma promessa de paixão. É também um convite para explorarmos juntos os segredos do prazer. Quero tanto poder ver esse sorriso, esses lábios que anseiam pelos meus lábios. Um beijo tão longo quanto a distância que nos separa. Ah, meu amor, eu te amo. O nosso beijo. Ah, o beijo. Quero tanto poder sentir a suavidade dos seus lábios se fundindo aos meus em um balé de paixão. Cada beijo é um convite para a gente entrar num universo paralelo de amor e desejo. Nossos beijos são repletos de paixão e nos transportam para além das fronteiras do próprio prazer. Seus beijos, meu bem, são a expressão máxima do amor que nos une. Um amor único que nos proporciona momentos de muito prazer e de êxtase também. Minha querida, mesmo que a distância seja cruel, ela não pode deter o fogo que arde entre nós. Em minha mente, fecho os olhos e mergulho em memórias vivas e vibrantes de momentos compartilhados. Nesses momentos, viajo até você como se nada fosse capaz de nos separar. O nosso amor vive um instante único e mágico. Um encontro tornado real pela força do meu desejo. Amorzinho, eu te amo e sinto, quando fecho os meus olhos em pensamento, o seu corpo junto ao meu. Nossa pele se tocando, entregue ao prazer. Nossos corações batendo em sintonia, a respiração ofegante, como se fôssemos um só. Tudo é perfeito, quando penso no amor, no nosso amor. E nessa nossa viagem de pensamentos e malícias e sentimentos, eu posso sentir a intensidade do nosso amor transbordando, nos envolvendo em uma sensação inebriante. Eu te amo tanto, minha doce amada. E é como se eu estivesse aqui agora, com os olhos fechados, sentindo seus lábios tocando os meus, em uma doce ardente carícia. O calor do seu beijo se espalha por todo o meu corpo, incendiando cada centímetro da minha pele. É como se o tempo parasse, e nesse momento, aquele fogo ardente, e um desejo tão sublime. Amar você é intenso, é gostoso, é íntimo. O nosso amor transcende a distância. Amorzinho, mesmo que não estejamos juntos, fisicamente, o nosso vínculo é forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. A distância apenas torna o fogo do nosso desejo ainda mais intenso. A chama que queima dentro de nós, alimentada pela saudade e pela certeza de que nosso amor é capaz de vencer qualquer barreira. meu amor, assim, em um encontro, em meu pensamento, nossos corpos e almas se unem em uma dança apaixonada, um vai e vem frenético, gostoso. A distância até se desfaz, e somos um só, envoltos em um momento único e especial. Esse encontro é uma declaração de amor, uma afirmação de que, mesmo separados, estamos conectados daquele jeito gostoso, de um jeito profundo e insano, um jeito inebriante. Meu amorzinho, quero tanto te amar agora, minha vida. É por isso que escrevo estas palavras, para dizer-te que, mesmo que a distância nos separa, saiba que o meu amor por você é inabalável. Nosso amor vence as barreiras, e fechar os olhos e me transportar até você é também um gesto de amor e até devoção. É a minha forma e o meu jeitinho de te manter perto de mim, mesmo quando estamos distantes. Olha, minha vida, como é bom falar aos seus ouvidos estas palavras de amor, enquanto espera o momento em que os nossos braços se envolverão novamente num abraço apaixonado. Eu sigo fantasiando nós dois juntos, alimentando a chama do nosso amor com cada pensamento e cada suspiro. Saiba que, mesmo que a distância perdure, meu amor por você continuará a crescer, provando que o amor verdadeiro é capaz de vencer qualquer obstáculo. Com todo o meu amor e desejo, te escrevi essas palavras do fundo do meu coração. Espero que elas tenham te tocado profundamente. agora, meu bem, se inscreva em nosso canal, deixe um joinha e declare todo o seu desejo nos comentários. Receba um beijo gostoso do seu poeta que te ama demais. Música 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 Música